Oi gente, o ator José Dumont, de 72 anos, conhecido por diversos trabalhos na TV Globo, na Record, no cinema, durante os últimos 45 anos, foi preso pela Polícia Civil do Rio nesta quinta-feira 15, sob suspeita de armazenar imagens de pornografia envolvendo crianças. Segundo a polícia, José Dumont foi alvo de busca em um inquérito da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítimas, que investiga o crime de estupro de vulnerável. O ator é suspeito de atrair a atenção de uma fã de 12 anos e oferecer-lhe a ajuda financeira, para que ele se aproximasse mais dela. De acordo com a polícia, Dumont fez investidas com beijos na boca e carícias íntimas que foram captadas por câmeras de vigilância. Durante a diligência, os agentes encontraram imagens e vídeos de sexo envolvendo menores no computador pessoal do ator e também no celular. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especializada, onde está à disposição da Justiça. A gente segue acompanhando o caso, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!